Eu sou a Maria Fernanda Marcelino, sou da Marcha Mundial das Mulheres. E qual que é a importância de estar aqui nesse ato, Maria? O ato é fundamental para mandar um recado não só para a Dilma, como para as elites brasileiras interessadas no golpe, para dizer que nós somos contra o golpe, porque nós aceitamos a decisão do povo brasileiro, mas nós também somos contra o ajuste fiscal, porque ele precariza a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, em especial nós falamos das mulheres, porque quando se precariza, quando se diminui o investimento dos serviços públicos, esses serviços recaem sobre as mulheres. Se você tivesse um recado para dar para a Dilma, qual seria? Muda sua política econômica e vem para o lado da classe trabalhadora. Muda sua política econômica e vem para a Dilma.